Dia lindo aqui no Rio de Janeiro, acho que só falo isso né Eu acabo só falando isso porque eu sou suspeito cara, eu adoro o Rio de Janeiro, olha só Nossa Senhora, coisa mais maravilhosa desse mundo E tamo aqui curtindo esse dia de aniversário, tenho que agradecer muito as mensagens de todo mundo O carinho de todo mundo, as mensagens de positiva, a torcida sempre, a energia boa A torcida pelas coisas sempre se caminhar de maneira boa, que é o que a gente quer pra nossa vida E pra vida de todos os amigos, então só tenho que agradecer Minha motora tá aqui dirigindo maravilhosa, tá maravilhosa hein E agora a gente tá indo almoçar, tá meio tarde, mas a gente vai comer um negocinho A gente acordou tarde, tomou café de tarde É férias, é aniversário É isso esposa, começaram as férias, então a gente merece dormir tarde, acordar tarde, curtir tudo que pode curtir Você merece demais, penso num cara que merece é você É, obrigado esposa, bondade sua Agora, um beijo pra todo mundo, obrigado viu turma pelas mensagens, pelo carinho Deus abençoe todo mundo Sou muito feliz por ter vocês na minha vida E vamo que vamo Bora viver esse ano que vai ser bom